Fala galera, beleza? Galera, começou mais o vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente tá mostrando a silagem do Snape Leite. A gente abriu ela ontem, começou a utilizar ontem. A gente vai tá falando um pouco sobre o preço, quanto a gente pagou na silagem, como que é feito, por que a gente decidiu fazer. E também o preço dos outros insumos. Tá aqui, ó, a gente tá no barracão. Ó, colorada, produzindo 36 litros por dia. A gente tá pesando leite hoje pra fazer, pra formular a dieta, né? Agora que a gente começou com o Snape Leite. A gente vai tá passando pro pessoal aí que faz a dieta depois. E, bora lá então galera. Vamos falar sobre a dieta. Hoje, vai aqui, é, nessa, na dieta das vacas. A gente vai falar sobre os insumos, que também vai na dieta dos animais de recria. Mas aqui, hoje vai silagem de milho, o grão reidratado de milho que a gente tá fazendo adaptação. É, 70% de Snape Leite e 30% do grão reidratado. Como ele tá acabando, então, é, vai ser até, até ele acabar aí. É, tá aí nos dois. É, farelo de soja. Farelo de soja. Núcleo. É, o núcleo. Caramba de fogudão, pré-secada de alfafa. E também adicionado a água. Beleza? Tá aí ó, violeta, marquesa lá na frente, cobiçada. É, e galera, hoje a gente tá com 113 animais de lactação, divididos em 3 lotes. Que é o lote aqui, é, o primeiro lote. A maioria são primíferas, são algumas vacas. O segundo lote, são essas vacas aqui ó. Tipoca tá aqui, é pirapora. São as vacas de alta produção, multíferas. E lá no terceiro lote, são as vacas de baixa produção. Vacas que estão quase checando. E também dentro do barracão aqui, tem o pré-parto. É, que tá, que tá lá na frente, beleza? Moçada, então vamos lá na, vamos lá na cidade do Netflix. Pra tá mostrando pra vocês como que ficou. E também, porque a gente decidiu fazer. Como que a gente tá trabalhando aqui pra tentar diminuir o custo, né? É, onde pesa mais no custo de produção. Que é na dieta, que são os insumos. E, tá trocando uma ideia, beleza? Mas antes disso, você que tá inscrito aí ó, se inscreve no canal. Deixa aquele like, vai tá ajudando a gente bastante. E, confere se ativou as notificações também, beleza? Quem quiser seguir ele no Instagram, tá deixando a descrição do vídeo. É arroba Pablo Augusto, no geral 03. Segue lá também, beleza? Bora lá. Então moçada, cheguei aqui agora na cidade do Netflix. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Como tá no início aqui ó, ela não tá muito bem pisoada. Mas tá com a coração muito boa, bem bonita. Assim que chegar mais pra frente ali, a gente começou a utilizar ontem. Assim que chegar mais pra frente ali, vai tá fazendo... Coletando uma amostra e levando pra análise. Pra ver como que ficou, os resultados e tudo mais. Pra tá formulando a dieta certinho lá, com a pesagem do leite. A gente... É... A dieta aqui é fornecida de acordo com a produção de cada lote. E aqui galera, ó. É, como vocês podem ver aí. Ela... Ela... A gente não encontrou nenhuma perca. Então ficou boa a silagem. Espero que continue assim, né? Porque a gente já tem terra por cima dela. Mas depois a gente... É... Fazer uma cinta aí. Pra tá contendo o ar. Não tá perdendo lá pra frente. Então bora lá explicar um pouco. Falar um pouco aqui. É... De como a gente tá trabalhando, né? Pra... Pra conseguir... É... Manter o custo aí durante o ano um pouco mais baixo, né? Essa é a nossa expectativa. Olha, primeiramente o que é o Snappleige? O Snappleige... Vou voltar aqui de novo. Nada mais é do que a silagem... É... Da espiga do milho. Então aqui... Tem... É... O sabuco, o milho e a palha. Somente. É... Tem um vídeo aí da gente fazendo a silagem que a gente fez. Ela é cortada. Quer dizer... Ela é feita, né? Com automotriz. Com a plataforma da colhedeira. Então a colhedeira ali pega só a espiga. Ela passa pela automotriz. E é triturada. E fica desse jeito aí, galera. É... Quais são as vantagens, moçada? Assim como o grão é hidratado de milho. Não precisa de uma grande estrutura pra gente estar armazenando essa silagem. É... Como os silos e tal. Então fica bem em conta armazenagem. Como vocês podem ver aí, ó. É uma trincheira. Um buraco com a lona. Silagem comum mesmo. E aqui, galera. Como a silagem é reidratada de milho lá. A gente faz dessa forma, tentando diminuir o custo da ração. Por quê? Como vocês viram lá, a ração aqui é feita da seguinte forma. É pegar a silagem de milho, colocada no vagão. É... O vagão tem balança. Depois a gente pega o grão reidratado. Agora, no caso, a silagem do neplejo vai substituir o grão reidratado de milho. E depois é colocado no núcleo, farinha de soja, carocho de gudão, pré-secado de alfafa e adicionado um pouco de água ainda. Beleza? Então, a gente faz a ração aqui na fazenda. E comprando esses insumos, essas matérias-primas aqui, a granel em maior quantidade, e principalmente o milho, né? Na safra, geralmente sai bem mais em conta. Ano passado mesmo, a gente fez o grão reidratado de milho. A gente saiu aqui, posto aqui na fazenda, R$46,00 a saco de milho. Depois chegou a R$100,00 aí, bateu até um pouco mais na entre safra. Então, a gente conseguiu manter o preço da nossa ação, pelo menos do milho, um preço bem abaixo aí do que estava no mercado. Beleza? Ah, e qual a diferença, galera, dessa silagem aqui, o snap lejo, a silagem da espiga de milho, do grão reidratado? Ah, a diferença, galera, é porque aqui todos os dois são fontes de energia para os animais. Mas essa aqui, então, tem fibra, né? Como vem a palha, como vem o sabuco, a gente acredita que vai diminuir o consumo do silo. Então, tem mais essa vantagem aí. A gente está fazendo um teste aqui, né? Vamos ver como que vai ser. E vai melhorar a digestibilidade aí no rumo dos animais. Melhor aproveitamento dos materiais aí e uma maior produção. Assim a gente espera, né? Vamos ver como que vai suceder aí. Beleza? E, moçada, teve gente perguntando por que a gente optou fazer a silagem snap lejo. Até teve perguntando também por que a gente não fez a silagem mesmo, né? Da rama toda, da roça que a gente comprou lá. Era 20 hectares, depois a gente vai estar falando sobre o preço que a gente pagou nela e tudo mais. Mas é o seguinte, galera. Essa silagem, né? A gente quer dizer que a espiga do milho, ela é fonte de energia, como eu disse aí. E vai estar substituindo, a gente vai estar colocando aqui no lugar do grão reidratado de milho. Então, a silagem de milho mesmo, a gente já tinha feito. A gente já tem ela ali, que é o volumoso, né? Que entra como volumoso aí na dieta dos nossos animais. Então, por isso, a gente comprou a roça lá e fez a silagem, essa silagem aqui. A princípio, galera, a gente como trabalha, é uma empresa a céu aberto, vamos dizer assim, né? A gente está exposto aí ao clima, a gente depende do clima, depende da chuva e tudo mais. A gente tinha plantado milho safrinha, a gente já tinha feito o volumoso, né? Já tinha o volumoso, então, pronto. A gente plantou o safrinha pensando que ia fazer o grão reidratado ou, então, o snappleige mesmo, só que das nossas roças. Mas o que aconteceu? Como quem acompanha o canal aí sabe, galera, teve este ouro, safrinha não choveu bem. Então, a gente não conseguiu produzir. Acabou que a gente fez uma silagem dessas roças de uma parte só, né? Vai quase 6 hectares aqui e umas 10 hectares em uma terra que a gente aluga. A gente cortou só a rama, não tinha espiga de milho. Ficou uma silagem bem fraca, bem pouco nutritiva aí, vamos dizer assim. E a silagem hoje está indo para os animais da recria, que são as novilhas que estão para inseminar, as novilhas preens e as vacas secas e algumas bezerras também. Então, a gente não conseguiu produzir, teve que comprar. A gente comprou lá os 20 hectares para a gente estar fazendo a silagem do snappleige. E agora eu vou estar falando sobre o preço, quanto que a gente pagou lá na roça. Vou pegar meu celular aqui, porque é muita coisa e eu não vou conseguir lembrar. Galera, a silagem que a gente comprou lá, a roça e tal, 20 hectares, era pivô, por isso colheu bem. Aqui a maioria do pessoal, poucos, conseguiram colher mais quantidade de milho safrinha. Boa parte do Brasil também foi assim, né, moçada? É até por isso que a gente pagou caro na roça, mas mesmo assim a gente acredita, né? A gente espera que vai conseguir segurar o preço do milho aqui, como a gente já tem ele armazenado aqui, né? A gente vai ficar à mercê do mercado aí. E, galera, mais uma coisa. A gente faz desse jeito aqui, galera, vai ter a opção da gente comprar a ração pronta, né? Já feita lá na cidade e tal. Eles cobram o custo a mais, porque tem a mão de obra, tem todo um sistema aí, né? E a gente podia também comprar de pouco em pouco as matérias-primas, como milho e tudo mais, e triturar e fazer a ração aqui na fazenda. Ou a gente compra, faz o grão hidratado de sorgo ou de milho, como a gente fez dois anos atrás. Que primeiro a gente fez de sorgo, já achou bem bacana, conseguiu segurar o preço aí da ração, como eu disse. Depois a gente fez de milho e dessa vez agora a gente fez o nepleis. Então a gente tem várias opções aí pra tá fazendo o trato dos animais, galera. E não, não tem receita de bolo, como eu costumo dizer sempre aqui na fazenda. Tem muita coisa que a gente faz aqui, não vai dar certo ali no vizinho. E, ó, outras podem dar certo, claro que podem dar certo. E é assim que funciona. Até por isso a gente tá fazendo uns vídeos aí, outras fazendas, pra gente tá acompanhando outros manejos. Tem muita coisa que não diferencia, principalmente criação de bezerra, mas outras já. E é assim que funciona, maçada. O importante é tá tratando bem dos animais aí sempre, né? E bem-estar animal e ter uma lucratividade no final, né? Galera, então vamos lá nos preços. A gente tá... Moçada, era 20 hectares de pivô e a gente pagou 15 mil na hectare. A gente não sabe quanto que iria produzir só de milho. A gente pesou, a gente pesou já desse jeito aqui e a gente não sabe quanto ia produzir de milho. O rapaz que vendeu pra gente, disse que outra roça lá de pivô também, outro pivô que ele tinha, 20 hectares, produziu mais de 130 sacos por hectare. E essa aqui, pelo menos pra gente olhar lá e tudo mais, até ele mesmo falou, tava melhor que a outra. Então a gente acredita que produziu aí, iria produzir uns 150 sacos, se colhe o milho, né? Por hectare. Trocar a mão aqui. Iria produzir aí uns 150 sacos de milho mais ou menos por hectare. Tava muito bom a roça, tem milho aí. Quer dizer, tem um vídeo aí no canal da gente cortando a roça lá e tudo mais. A gente pagou 15 mil então por hectare. Aí galera, a gente pagou mais, o custo que a gente gastou pra fazer esse laje aqui. A gente pagou 600 reais por hectare na automotriz, na máquina pra tá fazendo, colher no milho. E a gente pagou frete também, né? Que era um pouco longe lá da fazenda que a gente comprou até aqui. A gente pagou 350 reais de frete por caminhão, era um caminhão truque. E deram 30 viagens. E a viagem que a gente pesou, a gente pesou 2 ou 3, se não me engano. Deu mais de 10 toneladas cada uma. Então a gente tá baseando aí, por baixo um pouco, que deu 300 toneladas aproximadamente a silagem. Então a gente fez aqui, somou tudo e tal. Deu, no total aqui, a silagem pra gente saiu a 324.700 reais. É muito dinheiro empregado aqui, que vai tá passando dentro, que vai tá virando leite, vamos dizer assim, né? A gente vai tá, isso aqui é através disso que a gente vai tá produzindo leite aqui na fazenda. E o total, galera, saiu aqui por tonelada a 1.082 reais a tonelada da silagem do Depleje. E agora, galera, então vamos lá no Caralho Chugudão. Galera, o Caralho Chugudão a gente também, o ano passado, a gente comprou, se não me engano, mais de 60 toneladas. Saiu aqui pra gente 800 reais. A gente forrou uma lona, essas estilagens mesmo, colocou, a gente tinha uma terraplanagem ali e cobriu. Acabou que perdeu um pouco, moçada, mas foi muito bom pra gente que a gente conseguiu segurar o Caralho Chugudão a 800 reais aqui na fazenda. Durante um bom tempo. E hoje a gente comprou aqui, vai tá até chegando uma viagem, daqui a pouco, a 2.138 reais. Então encareceu demais o Caralho Chugudão, que também tá indo na dieta dos nossos animais aí. No faria de soja, hoje a gente tá pagando 2.380 reais, mais o frete, 70 reais da carreta. E o pré-secado de alfafa, a gente tá pagando, tá saindo aqui na fazenda a 1 real e 5 centavos o quilo. Beleza? O faria de soja e o Caralho Chugudão a gente paga a tonelada. E moçada, esse foi o vídeo de hoje aí. Mais uma coisa que eu lembrei aqui sobre a silagem, é que como ela tava com a umidade um pouco abaixo, que tava com 33% de umidade, a gente jogou muita água por cima. Beleza? Mas é esse o vídeo de hoje aí. Já comenta aí embaixo, galera, como que vocês estão fazendo, como vocês estão trabalhando na fazenda. Vocês estão fazendo a ração, vocês estão comprando a ração. E qual o preço aí, beleza? Mas é, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like aí. E até o próximo vídeo, hein? Valeu! Tchau!